Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Alex Historiais No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que você faz pra enviar mensagem para outra pessoa no aplicativo do TikTok Só um detalhe antes, tá? Só uma observação Pra você fazer isso, você vai ter que cadastrar o seu número celular no aplicativo do TikTok, tá? Inclusive você não consegue cadastrar o mesmo número em duas contas diferentes, tá? Você não pode fazer isso, tem que ser apenas uma conta Então se você tiver o seu número cadastrado em outra conta Você vai ter que tirar ele de lado da sua conta e cadastrar nessa nova, ok? Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo Se gostar, já se inscreva aqui no canal também E vou deixar outros vídeos do TikTok pra você aqui na descrição e aqui nos cards aqui em cima Então, bora pro vídeo Bom, então aqui pra você mandar mensagem no TikTok pra alguma pessoa aqui pra outra pessoa é bem fácil, tá bom? Só lembrar de um detalhe Então você vai ter que ter o seu número de telefone cadastrado já no TikTok, tá? Se você não tiver, ele não vai deixar você fazer isso, ok? Então eu faço o seguinte, ó, um minuto do TikTok aqui E aqui quando o TikTok é aberto, você vai vir aqui no bonequinho, ó Pra vir aqui pra aula de sua bio Chegando aqui no seu bio, você vem aqui, ó Também nessa caixa de entrada aqui, ó Dá um clique nessa caixa de entrada Aqui vai aparecer algumas, algumas informações pra você, tá? Vai aparecer aqui, é, talvez algum seguidor que já mandou mensagem pra você ou não Mas é o seguinte, você vai fazer o que? Pra mandar mensagem pra uma pessoa específica Aqui em cima aqui, ó, também tem a lupa Dá um clique na lupa E aqui você vai procurar pela pessoa No meu caso que eu vou mandar pra minha esposa Então eu procuro ela aqui, Daiane Então tem aqui, ó Você vai escolher qual que é Pronto, essa aqui E agora é o seguinte É só clicar aqui, ó, enviar mensagem, ó Então, oi, bom dia É só, é só isso que você faz, ó Enviar, enfiar E pronto, ó Depois que você digita ali É só clicar aqui nessa Nessa setinha aqui, ó Rosa, tá vendo? Dá um clique ali E pronto A mensagem foi enviada pra pessoa E ela vai te responder, tá bom? Então por aqui fica as conversas Qual que você faz pra achar essas conversas depois? Mesmo jeito aqui, ó Tá vendo aqui embaixo aqui, ó A caixa de entrada É só clicar aqui, ó E vai estar aqui a conversa da pessoa, ó Tá vendo, ó Se você clicando Você consegue ter acesso a conversa dela Tá? Então bem fácil aí E bem simples Bom, o vídeo hoje foi esse Espero que você tenha gostado Que o vídeo realmente tem ajudado você Se ajudou Convido você a se inscrever no canal Também deixa seu like Que nos ajuda bastante E também vou deixar aqui na tela pra você Outros vídeos Que vai estar ajudando você aí, tá? Sobre o TikTok aí Ok? Então nosso muito obrigado E até a próxima